Boa tarde, gostaria de agradecer a presença de vocês e também a paciência e um leve atraso nosso. A gente vai começar o último dia do Colóquio Cidades, Experimentações Sociais e Criatividade Política e agora a gente vai dar início à mesa a tradição do modernismo nas ruas do FANER ao urbanismo insurgente e situacionista. Na mesa a gente tem o professor Ricardo Fabrinho, que é filmado em filosofia aqui pela Universidade de São Paulo, também em Direito, é professor aqui da casa, já há alguns anos trabalha com os temas modernidade e pós-modernidade, vanguarda e seus desdobramentos na actualidade. E o Rodrigo Nogueira Lima, formado em arquitetura, mestrado na relação entre surrealismo e situacionismo e o doutorado em andamento nos situacionistas. Então, sem mais, vou passar a palavra para o Ricardo Fabrinho e em seguida para o Rodrigo. Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês, essa integração entre as unidades da filosofia, da estrutura e da ECA. É um prazer estar aqui, agradeço ao Paolo, que se empenhou, nós integramos um grupo de estética, estudos de estética contemporânea aqui do Departamento de Filosofia, e estamos organizando anualmente um evento, sempre com esta interface com outras unidades. Eu queria agradecer muito, não só ao Paolo, mas a todos que se empenharam aí na organização desse coloquio. Eu vou, o tema da minha comunicação vai, eu vou alterar um pouco o que está previsto aí no programa. Pelo seguinte, vou falar sobre o moderno das ruas, do flanero ao urbanismo insurgente dos situacionistas, e mais além, vou explicar esse rápido percurso histórico que eu vou fazer aqui, a contemporaneidade. Inclusive, para que a gente possa entender, refletir um pouco o que seja, sobre esse revival dos situacionistas hoje. Por que nos anos 90 e nos anos 2000, tem-se voltado com tanta frequência aos situacionistas? Então, a nossa estratégia aqui da mesa, hoje, é a seguinte. Eu vou fazer uma apresentação geral, uma história de longa duração, dessa tentativa de estetização do mundo, de estetização do real, essa tentativa de embaralhar arte e vida nas ruas. Isso vem de longa data, eu vou reconstituir esse percurso. É claro que eu vou eleger alguns casos, algo de afinidade eletiva, nas eleições, nas escolhas, que eu fizer dessa linhagem. Então, eu vou reconstituir uma linhagem que vem do meados do século XIX, mais precisamente da planerie baudelariana, até o que eu vou denominar, para facilitar as coisas aqui, a comunicação, até a dita arte, a arte radicante na expressão do Nicolas Bourriot, estética relacional e arte radicante. Ele utiliza esses dois termos. Então, eu vou fazer um painel. Um painel, por certo, neste painel, eu vou dedicar, por certo tempo, a análise desse projeto de estetização da vida, no espaço público, no Brasil. Porque isso se deu justamente no Brasil, no contexto posterior ao AI-5, de 68, mais precisamente de 69 a 73, no dito período, nos anos de chumbo, no dito período da arte de guerrilha. Então, o meu objetivo aqui é tão somente esse, reconstituir uma história de longa duração desse projeto de esteração moderna que visa embaralhar arte e vida na cidade. É possível caracterizar o projeto moderno na arte, na arquitetura, do automodernismo, das vanguardas históricas, das vanguardas heroicas, dos anos 10 aos anos 30, a partir da relação entre ética e estética, pela esperança, pela esperança de reconciliação entre arte e vida. Destaco, por ora, no interior desse projeto, tão somente a linhagem que vincula a flanerie baudelariana do fim do século XIX, examinada exaustivamente, vocês sabem disso, por Walter Benjamin, há uma fortuna crítica, benjaminiana, voltada para a análise da flanerie. Eu não vou me deter na análise benjaminiana do flaner, mas estou localizando a isso a raiz, que vincula a flanerie baudelariana do fim do século XIX, a errância surrealista nos anos 20 e as derivas urbanas dos situacionistas nos anos 60 e 70, que intentaram, cada qual ao seu modo, produzir a vida cotidiana enquanto obra de arte. São diferentes versões de uma mesma reação à reificação e à especialização das atividades segundo a ideologia da racionalização do trabalho e da mecanização da sociedade, características do processo global de acumulação do capital. Esta linhagem faz a crítica da sociedade moderna, entendida? Uma sociedade caracterizada pelo predomínio da racionalidade científica, técnico-instrumental para utilizar as expressões de extração adorniana e rorkheimiriana. Fazer a crítica dessa sociedade de massa, da indústria cultural, da lógica da mercadoria, da lógica do capital, que rege a vida nas metrópoles. É essa orientação ética, e aqui nós temos que perceber essa insocialidade entre ética e estética, é essa orientação ética que também fundamentaria, segundo alguns autores, a prática artística contemporânea. Ainda que, diferentemente do período das vanguardas, o artista, nos dias de hoje, ou seja, no período pós-vanguardista, que eu estou chamando do período contemporâneo, ou seja, da década de 70 para cá, deixando de lado todas as discussões teóricas sobre o sentido do que é o contemporâneo, tal como mostra George Agambo, hoje é uma leitura compartilhada por todos, na tentativa de demarcar o sentido do que é contemporâneo. Eu estou utilizando uma definição brutalista, grosseira, estou chamando de contemporâneo, o período que vai da década de 60 e 70, a década de 70, se quiser, aos dias de hoje. Então, nesta linhagem, nós vamos marcar três tempos. Do final do século XIX, iniciado na turma ribodleriana, do automodernismo, nas vanguardas dadaísta e surrealista dos anos 10 aos anos 30, e nas vanguardas tardias, no período tardo-moderno, já no ocaso do projeto das vanguardas, na década de 60 e 70. E, vocês verão, esticarei isto para os anos, já em contexto, portanto, de arte pós-vanguardista, que alguns associam à pós-modernidade, das décadas de 90 e 2000. É essa orientação ética que também fundamentaria, segundo alguns autores, a prática artística contemporânea, ainda que, diferentemente do período das vanguardas, o artista, nos dias de hoje, no período de pós-vanguardista, não busque mais a reconciliação entre arte e vida na forma utópica da obra de arte total. Pesante com os que veram, como diziam os romanos, os romanos não, os românticos, os românticos, que voltaram aos antigos, de passagem. Mas que insira signos pragmaticamente no cotidiano vivido, produzindo alteridades possíveis. Como se pensa a estetização da modernidade, contemporaneamente, das décadas de 90 e 2000, tomando como exemplo aqui na expressão do Bourriot, a arte radicante ou a estética relacional. Não se trataria mais de se buscar uma reconciliação entre arte e vida na forma utópica da obra de arte total, mas de inserir signos pragmaticamente no cotidiano vivido, produzindo alteridades possíveis. Esta passagem da modernidade da pós-modernidade pode ser pensada a partir da noção de utopia. Estou associando a utopia, entendida como mal comum, a projeção do futuro de uma cidade internamente outra, radicamente outra, aí chamando-a de utopia, e a noção de heterotopia, tal como ela tem sido agenciada nos anos 90, a partir dos anos 90 e a partir dos anos dos anos 90 e nos 2000. Os textos de referência para a caracterização, vocês sabem disso? Os textos de referência para a caracterização do sentido da heterotopia, que seria próprio desta visão de um futuro possível em regime de pós-vanguarda, são os textos do Michel Foucault, tais como o Espaço Heterotópico, que está publicado pela coleção N-1, e um texto do Foucault, que está nos ditos e escritos, muito interessante para pensar a relação à questão do espaço ou de outros espaços, ou de outros espaços possíveis. O texto Outros Espaços é uma conferência, uma das últimas conferências do Michel Foucault, que está no livro Ditos e Escritos. Essas referências têm sido fundamentais. Inclusive, depois o Rodrigo falará sobre isso, para pensar em um contexto situacionista, já pensando nas cidades imaginárias do Gino Blanc ou do Constant, na noção de que nós estamos aí, em certa medida, na passagem da noção da utopia moderna para a heterotopia pós-moderna. Talvez essa seja uma das razões pelas quais as novas gerações estão se interessando mais e mais pelos situacionistas, porque já entrevém ali a noção de uma utopia, de uma heterotopia. O que é uma heterotopia? A heterotopia consiste no seguinte, consiste em habitar de outro modo o mundo existente. Não de produzir uma outra sociedade, um outro mundo, uma outra realidade, inteiramente outra, mas de habitar de outra maneira o mundo dado, ainda que de forma precária, ainda que de forma provisória, durante certo tempo. Havia algo de laboratorial, vamos dizer assim, nos espaços heterotópicos. Mas eles, por instantes, podem indicar alternativas possíveis ao mundo existente, no mundo existente. Outros mundos no mundo existente. Mas isso nós vamos ver aqui no correr da exposição. Então, o investimento da arte de vanguarda na transformação do mundo, segundo o esquema revolucionário, orientada por uma utopia política, tais como das vanguardas históricas, heróicas, quando eu falo isso, a cidade, para 3 milhões de habitantes, do Mecordesier, etc., estaria nesse regime, nesse registro da utopia, da cidade, a utopia no subido modelo. Uma utopia política. A utopia política teria sido substituída a julgar por essa crítica, por um realismo operatório voltado para a utopia cotidiana ou flexível, a heterotopia. A heterotopia tem uma utopia cotidiana ou flexível. Nessa genealogia do caminhar como prática estética, na expressão de um Francesco Carelli, inclusive, enquanto eu vinha para cá, eu, pensando a propósito, a propósito desta volta aos situacionistas, percebam como estão se multiplicando as publicações sobre o tema. Nos últimos anos, claro, há outras tantas publicações, tem havido um interesse crescente, se não uma corrida, aos livros da Paola Jacques Bernstein, Apologia da Deriva, ou da Vanessa Grossman, da FAO, a arquitetura e o urbanismo revisitados pela Internacional Cifacionista. No campo das artes visuais, nós temos o Formas de Vida do Nicolas Bourriot, A Invenção de Si, Há um subtítulo Modernidade, A Invenção de Si, Mas, ou Formas de Vida do Nicolas Bourriot, nos primeiros livros dele, Walkscape, O Caminhar como Prática Estética, que agora eu cito, do Francesco Carelli, Novas Derivas, também, faz com o Lafau, o decorador, e há por Crivelli e Visconti, que cometeu um livro pela Martin Sobbs, acho que é a tese, a tese dele. E, fora do Brasil, também, tem havido essa volta aos situacionistas, e é essa tentativa de pensar novas formas de habitar o mundo dado, o mundo existente. Um autor que estabelece a ponte, vamos dizer assim, entre a perspectiva dos críticos e historiadores da arte e dos críticos e historiadores da arquitetura, ao meu ver, é o francês Paul Ardenne, do livro Arte Contextual. Arte Contextual, não está traduzido como está traduzido para o Brasil, mas foram alguns exemplos que mostram, são sintomáticos, são sintomáticos de que esse novo protagonismo da questão da cidade, que, a meu ver, salvo, melhor de uso, sempre bastante provável, esse protagonismo hoje, no debate sobre a cidade, veio a substituir o protagonismo que foi da arquitetura na década de 80, é que tem motivado, claro, essa produção, essa edição, essa publicação desses textos sobre os situacionistas. Nessa genealogia do caminhar como prática estética, na expressão de Francesco Carelli, destacarei, assim, três momentos, três momentos, as vanguardas dadas surreais do automodernismo, as derivas situacionistas contemporâneas da land art e dos happenings, no contexto portanto da contracultura, do período tardomoderno, das vanguardas tardias, de pós-guerra, pós-segunda guerra, portanto, e a arte radicante, na expressão de Nicolas Bourriot, do período pós-vanguardista dos anos 90 e 2000. Recordemos, inicialmente, as visitas e excursões antiartísticas do grupo Dadá, organizadas por Tristan Tisara, em 21, a lugares banais, em soços de Paris ou seus arredores, escolhidos segundo critérios gratuitos, como a um jardinzinho em torno da igreja Saint-Julien-le-Pauvre, em 1921, comentada por André Breton, ou ainda as demulações surrealistas pela parte inconsciente da cidade moderna, sob as ruínas das reformas urbanísticas de Rosemann, como a descrita por Uri Aragon em O Camponês de Paris, em 1924, ano, inclusive, da publicação do Manifesto, em busca de surpresas ou revelações extraordinárias, ou, em outros termos, da sensação do maravilhoso no cotidiano, trazidas pelo vento da eventualidade, no achado verbal de André Breton. É do adio do acaso objetivo que resultaria a maravilha, a sensação do maravilhoso, que, segundo os surrealistas, compareceria por si mesmo, exigindo, no entanto, para ser apreendido, uma disposição prévia por parte do sujeito, a qual lhe permitiria perceber a congruência de elementos semânticos em acontecimentos independentes um do outro. Voltando ao sentido do acaso objetivo. Não se trataria assim de produzir sem mais o acaso, embora seja verdade que os surrealistas também criaram liê sacrê, lugares sagrados, como em Ferdinand Cheval, José Cornwell, ou no Brasil, vocês conhecem, Bispo do Rosário, Gabriel Jato dos Santos, o Farnese de Andrade. Mas não se trataria disto, de produzir o acaso, mas de dedicar uma atenção redobrada a tudo que se encontra fora de uma expectativa provável. É preciso colocar-se em estado de receptibilidade integral na cidade. Colocar-se em estado de receptibilidade integral para aprender, em outros termos, os momentos do imprevisível, ou seja, os fenômenos que não têm lugar no mundo ordenado, segundo a racionalidade voltada para os fins. O importante destacar aqui que o sentido buscado no acaso objetivo, escapando da sua fixação, permanece incompreensível, o que denominarei na sequência de imagem enigma, pois, uma vez determinado ou fixado, dissolver-se-ia nas cadeias da instrumentalidade, perdendo com isso o seu valor de protesto ou negatividade. Em tempo, cabe só acenar, pois não é o caso de aqui me alongar, que a crítica materialista ao surrealismo, ao acentuar o caráter ideológico do acaso objetivo, mostrou que a produção de sentido para os surrealistas aparece não como produção do sujeito ou mesmo da cultura, mas como produto da natureza, o que significa dizer, na direção, por exemplo, de Peter Birger, que a cidade, a metrópole, foi vivenciada pelos surrealistas como natureza enigmática, de modo que eles se moveriam nela como primitivos da verdadeira natureza ao buscarem um sentido objetivado, ou seja, dado, posto, pela natureza, naquilo que é dado, ainda que o sentido do que é dado se mantenha, em grande medida, cifrado, enigmático. em suas deambulações pela cidade, como a do Camponês de Paris, que é o livro da Flammerie, por excelência. E o inconsciente da cidade, em grande medida do livro, é o parque, é o parque no qual aqueles que perambulam, é o parque no qual culmina, termina, esse delírio ambulatório dos poetas surrealistas. Mas, se Baudelaire, se a reflexão benjaminiana de Baudelaire, a partir do Baudelaire, é a referência para quem sabe no Rio do Filho XIX, o Camponês de Paris, de Arrago, é a referência por excelência para tentar entender nos anos 1920. É um romance labiríntico sobre o labirinto da cidade e sobre o labirinto do pensamento, como já disse certa vez, Jean-Marie Galibán, no qual o eu se desfaz nas semelhanças entre as certezas do erro e as hesitações em direção à certeza. Porque não se trata mais, aqui, o delírio ambulatório, de não se ser enganado, esse medo constante de Descartes, mas de aproveitar os erros, as vacilações ou cavilações ou errar sobre todas as suas formas para fugir da prisão da identidade, da razão, do cotidiano e, sobretudo, do aborrecimento. Busca, aliás, de Baudelaire e de Rimbaud, retomados pelo surrealismo. É interessante pensar, não, provavelmente, o Rodrigo estudou a relação entre os surrealistas e os situacionistas têm isso presente, se trata de não estabelecer uma relação causal, que a tornerie baudeléreana influenciou as deambulações aragonianas, mas que o Aragon voltou a Baudelaire. Assim como os situacionistas voltam aos surrealistas. Assim como o narco contemporâneo se volta agora aos situacionistas. É interessante pensar essas recuperações, essas reventuras, revisões, reapropriações, aí é questão de ajustar o tempo. Mas não pensar numa rede de causalidade, mas um processo contínuo de reapropriações e reparações historiográficas. Trata-se aqui na marcha a pé de buscar as energias revolucionárias nessa linhagem. Trata-se aqui na marcha a pé de buscar as energias revolucionárias no reconhecimento do belo insólito, daquilo que ainda não está gessado, de uma reação, enfim, ao sexapio do inorgânico, ao mundo da mercadoria, pela apreensão do que subitamente errompe, inopinadamente, em meio ao ramejão cinzento da vida diária, como um estrondo que é risco, à poesia. E o que não está gessado é justamente o antiquado do caso dos surrealistas. Diz Benjamin, a propósito de Nádia, esse é outro livro fundamental do André Breton, para entender essas caminhadas estéticas. o que encantava o Breton no livro Nádia, as primeiras construções de ferro, as primeiras fábricas, as primeiras fotografias, os objetos que começam a extinguir-se, os pianos de caixa, as roupas de mais de cinco anos, os locais mundanos, como as lojas já degradadas, as galerias, construídas há pouco tempo, porque no final do século XIX, vejam que pensar o mistério, o enigma que existe nas roupas com mais de cinco anos, seria justamente fazer a crítica da lógica da obsolescência programada, própria da modernidade. Tudo se torna rapidamente descartável. tomemos como segundo momento, ou considerarmos a ploneria como terceiro momento desta caminhada como prática estética, que visa fazer explodir as poderosas forças atmosféricas ocultas nas coisas, senão em lugares, as derivas situacionistas. pela deriva, se pisaria a habitar de formas alternativas à cidade, de tal modo que o tempo útil seria substituído pelo tempo lúdico-construtivo, e não propriamente pelo tempo onírico no sentido surrealista. talvez aqui a gente possa, apesar deste ar de família, como há, inclusive, toda a família está bem, entre choques, diferenças, essas diferenças se dão no interior desta mesma linhagem. A expressão corriqueira nos textos situacionistas, tudo isso é de passagem, são bastante sobre difícil interpretação, utilizam muitas figuras de linguagem, eles têm uma dimensão literária, isso faz parte da própria estratégia dos situacionistas. Então, pela deriva, se visaria habitar de formas alternativas à cidade, que eu já repolhia, já apresentaria aqui, a nossa metanotopia, de tal modo que o tempo útil seria substituído pelo tempo lúdico-construtivo. Essa expressão do tempo lúdico-construtivo passa a ser moeda corrente no campo das artes clássicas, das artes visuais do período. Se lermos os textos da Lígia Clarke, da Lente Sique, etc., todos estão lendo o homem mencionado Marcuse, a questão do tempo líquido, o extra-legal, o situador, pelo tempo lúdico-construtivo, e não propriamente pelo tempo onírico no sentido surrealista. De toda maneira, é importante para compreender o imaginário situacionista pensar sua relação com a arte de vanguarda, em particular com o surrealismo, ao qual eu me referia a pouco. Gui Debord, em texto de novembro de 1966, escrito em Strasbourg, afirmava o seguinte a propósito dessa relação. Tem-se pensado muito, Rodrigo, a relação dos situacionistas com as vanguardas artísticas. O que significa dizer que há um interesse nessa rejeitura a propósito dos situacionistas e pensar a tensão entre a política e estética neles, nos situacionistas, porque muitas das rusgas, decisões, dissidências, se deu em função disso. Então, como pensar a relação dos situacionistas com os claros situacionistas em relação às vanguardas artísticas. Gui Debord, em texto de novembro de 1966, escrito em Strasbourg, afirmava o seguinte a propósito dessa relação. O proletariado, que já era no século XIX o herdeiro da filosofia, tornou-se agora, além disso, o herdeiro da arte moderna e da primeira crítica consciente da vida cotidiana. Ele não pode se suprimir sem realizar, ao mesmo tempo, a arte e a filosofia. Raul Van Eyden já havia declarado por seu turno em 62 e 63 na Internacional Situacionista, na publicação número 7 e 8, sua bívida, se não com as artes visuais com a literatura moderna. Vejam o que ele diz. porém, aqueles que rejeitam os poderes hierárquicos podem usar também qualquer palavra como uma arma para deslocar sua ação. Loutré Amon e os anarquistas ilegalistas já haviam compreendido isso, e os dadaístas também. Nesse contexto, prossegue Bernard, a Internacional Situacionista situa-se na linha de contestação e aqui as referências não são recolhidas das artes visuais, mas da literatura, que passa por Sade, Fourier, Fourier, Dils Kerr, Loutré Amon, o Surrealismo, o Letrismo, pelo menos em suas correntes menos conhecidas, que foram as mais estrelas. Pois bem, é considerável, a meu juízo, a importância do Surrealismo na constituição do imaginário situacionista. Parece-me muito estreito, por exemplo, ouvindo o de Gini Van com o Iaragon. Penso nessa confluência a propósito da afirmação de Van, segundo o qual o que a Internacional Situacionista pretende é encontrar uma nova linguagem, isto é, rejuvenescer as imagens arquetípicas que estão ficando caducas diante dos avanços tecnológicos e da estética da máquina. Aquilo está próximo dos surrealistas, que é o interesse pelas fantasmagorias. A fantasmagoria é isto. corresponderia a estas imagens arquetípicas que estão ficando caducas. E nisto, nesta última aparição de algo que está na iminência de morrer, que lhe brilha, o último fulgor de uma coisa que não tem mais lugar no mundo. Não tem mais lugar no mundo, significa dizer, que não tem mais uso nele. E ainda, ao mesmo tempo, se atualiza essa linguagem por meio dos novos recursos técnicos, busca-se, ainda segundo Ivan, retomar o urbanismo simbólico que foi deixado de lado pelo urbanismo moderno. Há uma tensão no interior dos situacionistas em relação às vanguardas históricas, às vanguardas de extração construtiva, da qual resultará, você sabe, da qual está inserida o funcionalismo do Le Corbusier. Aqui, ele diz, é necessário retomar o urbanismo simbólico que foi deixado de lado pelo urbanismo moderno. Essa cidade futura, como mostra os colegas aqui da FAO, se não o próprio Diego Ribeiro, em pesquisa de mestrado em andamento, orientado pela Vera Palmin, essa cidade futura é imaginada por Ivan sob a forma de uma reunião arbitrária de castelos, grutas, lagos, etc. Seria um estágio barroco do urbanismo considerado como meio de conhecimento. Nesse barroquismo, aqui dessa cidade barroca do Ivan, nós temos a crítica à cidade radiese, radiosa, a cidade lecordusiana, a cidade tal como ela é descrita na carta de Atenas. O que nos remete seleramente, essa caracterização do Ivan, ao camponês de Paris e de Aragão. Por fim, acrescenta-se que a aposta de Ivan era de que a arquitetura seria o meio mais simples de articular tempo e espaço, de modular a realidade, de fazer sonhar. o que nos envia outra vez ao imaginário surrealista. É verdade que Guidebord assume o dadaísmo, pensando nessa relação com as vanguardas. Guidebord, por sua vez, assume o dadaísmo e o surrealismo para, no mesmo movimento, criticá-lo. Para Debord, em linhas gerais, a obra de arte, fruto da divisão do trabalho, deveria suceder A Situação. A obra de arte e A Situação. Entendida pelo autor como um momento da vida concreta, deliberadamente construído pela organização coletiva de um ambiente unitário e de um jogo de acontecimentos. Todos os problemas que esses termos trazem. Mas, em A Sociedade do Espetáculo, Guidebord atribui, se bem recorto, o fracasso dos movimentos surrealista e dadaísta ao fato de cada um desses grupos ter se limitado a um dos polos de uma verdadeira superação da arte. Dito de outro modo, por um lado, os dadaístas, com seus escândalos e anti-obras, tentaram suprimir a arte, a obra de arte, sem, contudo, conseguir realizá-la no mundo. Isso é, os dadaístas criaram obras puramente negativas, segundo Guidebord, que tinham por objetivo apenas dissolver a arte tradicional. No entanto, essa tentativa de supressão da arte não teria sido acompanhada, segundo Debord, de uma tentativa de sua realização, isto é, por um projeto agora positivo, digamos assim, que conservasse a arte na própria vida, e a ideia de superação. Daí, certa medida, o malou, da investida, dadaística, ou o êxito parcial, limitado, os resultados parciais dele adivinham. O surrealismo cumpriu a fase negativa, mas não a fase positiva. O surrealismo, por outro lado, pretendia, reconstituindo a visão do Guidebord, exatamente a poetização da vida, mas, para alcançá-la, paradoxalmente, continuou a servir-se dos meios puramente artísticos. Haja vista a ênfase do surrealismo na produção pictórica, Magritte, Max Heves, Dali, e companhia. A intenção de realização da arte não teria sido acompanhada, assim, neste caso, do surrealismo, por uma prática que implicasse a supressão da obra de arte. Então, o que nós teríamos aí foram contradições, que não permitiram que o projeto moderno, pensando aqui com essa linhagem das vanguardas destrutivas, negativas, líricas, oníricas, produzissem, atingissem o seu objetivo de embaralhar a arte de vida. Embora sabemos que a contribuição dessas vanguardas foi decisiva, como mostra o Peter Birger em sua teoria da vanguarda, no sentido de ampliar a categoria obra de arte, haja vista que objeto rouvé, brand made, se não o próprio récord, etc., passaram a se constituir, a integrar as portanto dos possíveis no que se referam as linguagens artísticas. Então, houve uma ampliação da categoria obra de arte, mas não a realização do imaginário, da daço realista, a de estetizar a vida, a de estetizar o mundo. Há uma proximidade entre Bidebord e Peter Birger, na sua avaliação dessas vanguardas da da surrealista dos anos 10 e dos anos 20. Essas contradições do dadaísmo e do surrealismo retornariam, segundo certa crítica, no próprio surrealismo, no interior do próprio situacionismo, ao ponto de paralisá-lo. Haja vista, por exemplo, a crítica muito comum no interior do situacionismo o fogo amigo, que nós conhecemos aqui, da política dos partidos de esquerda, etc. O fogo amigo, a crítica corrosiva de Bord, a tentativa de Constant de realizar algo que fosse de sua Babilônia. A nova Babilônia seria composta, a nova Babilônia, a concepção do Constant, então, membro dos situacionistas, seria composta de alojamentos comuns construídos a partir de elementos móveis constantemente remodelados. uma arquitetura megaestrutural, das megaestruturas, onde estão Fox, se pensaram, Boa, e outros, uma arquitetura megaestrutural labiríntica, construindo, e pensem, lembrem que o labirinto, a imagem barroca, era própria da concepção de cidade nos anos 10, dos anos 10 e dos anos 20. Aragón e companhia, se perdiam no labirinto da cidade, no labirinto do pensamento, uma arquitetura megaestrutural labiríntica, construída com base sinuosa do percurso nômade, mas não a referência aqui, não são mais, não é mais a linha reta, incisiva, cortante, decordusiana, o primeiro decordusiano, a fase ortodoxa da carta de Atenas, então é a linha reta, por assim dizer, cede, cede, as linhas sinuosas, espiraladas, elíquicas, elicoitais, etc. É essa, com o de vista da forma, tanto que começa a se, inclusive, começa a haver um interesse da década de 60, 70, começa a voltar ao outro urbanismo que não é um urbanismo moderno. Na década de 60 e 70 nós temos a superestúdio, o superestúdio na Itália, que, de certa medida, aproxima o surrealismo da pop art, já dentro desse contexto contracultural, aí da década de 60 e 70. Mas, voltando, o que é essa nova Babilônia? Uma arquitetura megaestrutural labiríntica construída com base sinuosa do período do percurso nômade, tendo como ponto de partida de acampamentos ciganos, onde se constrói, diz Constant, sob telhados, onde se edifica com a ajuda de elementos móveis, alojamento comum, se edifica alojamento comum com a ajuda de elementos móveis, uma morada temporária, constantemente remodelada, visando a um campo nômade de escala planetária. Destaco aqui, a propósito dessa caracterização, dois aspectos. o primeiro é que o urbanismo unitário constante, ou dos situacionistas, não pode ser tido sem mais como uma reação ao funcionalismo. Aí começa a acrescentar, não é uma crítica simplesmente ao funcionalismo. Todos os termos são problemáticos, você sabe, sobretudo aqui na filosofia, se utiliza um termo, já se faz uma reconstituição genealógica do termo, as aspas já começam a aparecer com frequência, os termos são ditos em itálico, para tentar precisar no antes. Quando nós falamos em funcionalismo, uma reação ao funcionalismo, ou seja, eu entendi em funcionalismo como essa racionalidade segundo fins, como dizíamos, melhor dizer, deixa eu reconstituir aqui. O primeiro é que o funcionalismo unitário não pode ser tomado, sem mais, como uma reação ao funcionalismo em sentido estrito, ou seja, aquilo que é funcional do ponto de vista do mundo da vida. Nós sabemos que é inseparável do que é funcional do ponto de vista do funcionalismo sistêmico, entendendo o funcionalismo sistêmico como o que é funcional do ponto de vista da lógica do capital, ou seja, a vida, não se pode pensar, a vida em abstrato, senão é inscrita na materialidade da história, interior da lógica do capital. Daí, vocês já acompanharam isso, as críticas que foram feitas na década de 80, a concepção do funcionalismo de Jürgen Haber. Mas, retomando, o primeiro ponto é o que o urbanismo unitário não pode ser tomado, sem mais, como a reação ao funcionalismo, mas como a sua superação, pois tratar-se-ia de atingir, além do aspecto utilitário imediato, um ambiente funcional apaixonante, diz Constante. Um ambiente funcional apaixonante. Nós já perguntamos se aquilo não é uma contradicção de termos, se não é um pseudo-paradoxo, se é possível conceber esse ambiente funcional apaixonante. É interessante observar que o caráter prescritivo de alguns textos de Constante, como o texto Outra Cidade para Outra Vida, da Internacional Situacionista nº 3, de dezembro de 59, antagoniza-se com o princípio de indeterminação formal. É bom, né? Carmo é situacionista. Quando Constante estabelece, por exemplo, que determinados lugares são destinados a determinadas atividades, como o lazer, vocês se lembram que há essa valorização das práticas lúdico-construtivas. Mas, quando Constante estabelece que determinados lugares são destinados a determinadas atividades, como o lazer, procede lécurbuzianamente, malgrado o próprio ator, agindo ao modo de modo análogo, há maneiras, se se quiserem, do zoneamento moderno, ainda que considere o lazer, ou justamente por isso mesmo, como uma função indispensável, dizer, para a realização de uma vida mais tente e mais completa. Mas se prescreve o locus do prazer. Vamos dizer assim. Do mesmo modo, quando dispõe que as ambiências serão regular e deliberadamente mudadas, com a ajuda de todos os dispositivos técnicos, por equipes de criadores especializados, o Constante já está a se referir aqui a situacionistas profissionais, já está recorrendo a expertise, guiado pelo princípio do desempenho, da performance, da adequação de meios e fins. O segundo ponto, se não é o segundo problema, é a relação, um tanto sinuosa, entre gesto e desvio, urdido nos discursos situacionistas. São dois conceitos, dois operadores sempre referidos, mas muito difícil de serem circunscritos, de entender, afinal, qual o sentido desses termos dos textos situacionistas. Em definições, em definições, Internacional Situacionista número 1, junho de 1958, temos no verbete desvio. Inclusive, é claro, o caráter irônico de fazer um glossário de termos situacionistas, sem o cada verbete, em cada verbete, nós não temos a precisidade, nós não temos um sentido unido com o termo. Cada verbete descancar um campo de sentido. É quase uma paródia de um glossário. É um glossário irônico, ao modo das máquinas, das máquinas gaiatas, oníricas, surrealistas. Temos no verbete desvio, que se segue abreviação da expressão, desvio de elementos estéticos pré-fabricados, integração de produções artísticas, atuais ou passadas, em uma construção superior do ambiente. Nesse sentido, não pode haver pintura ou música situacionista, mas um uso situacionista desses recursos. Num primeiro sentido, o desvio no interior das antigas esferas culturais é um método que comprova o desgaste e a perda da importância dessas esferas. Eu destacaria, eu destacaria, desde o verbete, a afirmação, porque esta, sim, tem interessado a quem pensa a cidade hoje. É isso que se busca hoje nos textos situacionistas. Esta ideia de um uso situacionista da cidade. E não a criação de uma cidade situacionista. agora, me parece, o tribo que estuda isso profissionalmente, me parece que no imaginário situacionista há uma tensão entre a cidade situacionista e o uso situacionista da cidade. essa modalidade, no primeiro sentido, o desvio no interior das antigas esferas, conclui o verbete, é um método que comprova o desgaste e a perda de importância dessas esferas. Essa modalidade de desvio está presente, por exemplo, assim suponho, nas colagens de um Asker Jorgen, que integrou durante certo tempo o grupo situacionista, depois o grupo Cobra, membros do grupo Cobra, Kopenhagen, Bruxelas, Amsterdã, o Malechinski, o Kauap, o Jorgen e outros. Há uma relação entre o grupo situacionista e o grupo Cobra, mais voltado para a pintura e para a gravura. Jorgen reutiliza cartazes publicitários enquanto detritos políticos ou sociais. E veja, lá no verbete se dizia nesse sentido não pode haver pintura ou música situacionista, mas um uso situacionista desses recursos. Isso é verificado, esse primeiro sentido, ele é verificado nas práticas destrações de champiana, nas práticas da colagem, da fotomontagem. Jorgen reutiliza cartazes publicitários enquanto detritos políticos ou sociais, como em Daniel Spohr, de Buell, em Rotella, na esteira de Kurt Schuriter, em John Hurtfield, se não do próprio Marcel Duchamp, e tantos outros. Agora, esse é o primeiro sentido. Em um segundo sentido, é possível também estender a noção de desvio no interior da prática situacionista também ao gesto poético, de qual é a relação entre gesto poético e desvio. Vejam que o Internacional Situacionista, número um, afirma a proposta sobre o gesto. A situação é, concomitantemente, uma unidade de comportamento temporal, é feita de gestos, contidos no cenário de um ambiente. gestos que são um produto do cenário e de si mesmos. Produzem outras formas de cenário e outros gestos. Como orientar essa questão, essas forças? Essa é a pergunta que os situacionistas se fazem. Eu diria, eu acrescentaria, como orientar essas forças desviantes, ou forças fundadas no desvio? Como dar eficácia a essas forças? Nesse segundo sentido, é possível pensar aqui o desvio situacionista na chave, ao meu ver, de uma poética do gesto. Vamos tudo mais amplo. Esse efeito de que os dandes fizeram seu ideal exerce um fascínio que se encontra em paragens bem distantes do dandismo, nos autores de Redmayte, por exemplo. Pois, contentando-se com uma mudança na orientação de um objeto, com um leve deslocamento, com uma transformação de nome. Marcel Duchamp, mencionado, vale notar, nos textos da Internacional Situacionista de Estrasburgo de 1966. Duchamp é a referência para os situacionistas. Um leve deslocamento com uma transformação de nome. Marcel Duchamp talvez satisfizesse, diz, Jean Galat, sua preguiça. ele talvez perseguisse uma empresa de derrisão, mas, ao mesmo tempo, aplicava um projeto consertado das energias íntegas. Nessa chave da economia dos meios, o mutismo de gesto terá um alto rendimento. A parcimônia de linguagem é sempre dela. O gesto silencioso e medido, desencadeando por si só a transformação de sentido de uma situação, representará, portanto, um caso notável de efeito estético, pelo menos como ele é, Jean Galat, aqui nesse livro de 84, encarado. A questão que nos interessa é de que modo este gesto silencioso e medido desencadearia por si só a transformação de sentido de uma situação. O gesto aqui introduz um desvio. ou é isto que se deseja, que o gesto introduza um desvio, que abra um mundo para falar com Derrida. Seria por intermédio de um gesto desviante, de turnemann, minimo, que comporia uma nova relação de forças, um poder de afetar e um contrapoder de resistir ao ser afetado. Seria uma manifestação, ao mesmo tempo ética e estética, que escaparia às determinações apodíticas do hábito ou do poder. Seria, se pensarmos em um réplico da mesma época das construções de situações, a vitalidade de um salto ágil. Qual a força, qual a potência da vitalidade de um salto ágil, da filigrana de uma malícia, da nuance de uma bossa, tomada aqui como análoga à deriva. À deriva, enquanto a técnica da passagem é uma das definições de deriva dos situacionistas, a deriva enquanto a técnica da passagem rápida por ambiências variadas, que introduziria, por instantes, ou que introduziria, se pensarmos enquanto gesto poético, nos termos de uma poética do gesto, que introduziria num átimo, em um tempo menor que o mínimo de tempo contínuo pensável, a liberdade interior, na horizontalidade morta da rotina. Eu acho que já estou me alongando demais, não é? Eu mostro o nosso horário para... Então, não temos assim a tarde inteira, não? Então, eu vou soltar o caso brasileiro. Eu vou falar rapidamente sobre um momento do Brasil que se insere nesta linhagem das caminhadas estéticas. Pensemos no Brasil no período, então, posterior a de 5, de 69 a 73. Se você lembra, o quadro adicional número 5 é de 13 de dezembro de 68. Então, é comum que se pense a partir de então o que se chamou de um novo momento das vanguardas artísticas no país. É aquilo que ficou conhecido como o período da arte guerrilha. O termo é do crítico carioca, Frederico Moraes. Em 75, ele cunhou o termo arte guerrilha. Há algo disso nos situacionistas. Ou nessa linhagem que eu venho reconstituindo. O termo guerrilha. Ele diz que o artista tornou-se uma espécie de guerrilheiro. A arte uma forma de emboscada. O espectador converteu-se em vítima. Pois, sentido-se atuado, vim se obrigado a aviçar e a ativar seus sentidos. Nós temos na arte de guerrilha um exemplo dessa tentativa de, pelo gesto incisivo, tópico, produzir uma desorientação no ambiente, na situação. O gesto mínimo produzindo o máximo efeito. A obra refere-se, claro, no caso do Brasil, ao período da arte contracultural. Então, esse é o nosso terceiro momento. Foi no Rio Baudelarianas, vanguardas históricas, agora, no contexto da deriva situacionista. É verdade que os situacionistas se estenderam de 58 a 72. Mas as ações mais decisivas é no contexto dos anos 60. Aqui, no Brasil, neste período, nós estamos no contexto da arte contracultural, marginal, experimental, alternativa, underground, ubi-grude, independente, subterrânea, bicortição, ou de desbunte nos termos da época, que indiciavam que muitas ilusões revolucionárias, alimentadas pelos projetos estéticos dos anos 60, já tinham esboroado. Diante da modernização imposta pela direita por meio da ditadura militar, a única saída possível da perspectiva dos artistas de vanguarda era a criação de espaços alternativos de produção e circulação de arte, como forma de resistência ao endurecimento do regime. É interessante reconhecer nessas estratégias da arte de guerrilha que atuavam nas brechas do sistema, a convergência de duas vertentes que na época foram consideradas antagônicas, mas que revelaram no curso do tempo possuir fortes afinidades, ao meu ver, a luta armada e a contracultura, os guerrilheiros e os rips, o engajamento, o engajement e o drop-out, o cair fora. Certa medida, essas duas pretentes estavam dadas, ao meu ver, nos fascinistas. Daí aquela tensão entre política e estética que sempre houve no interior do mundo. Diversos artistas plásticos, situantes, portanto, à margem do sistema, ou seja, fora das formas oficiais de circulação dos objetos artísticos, resistiram não apenas à redução da arte da forma a mercadoria, mas aos próprios órgãos de vigilância e repressão da ditadura militar. Analogia entre arte e guerrilha não é assim mero rasgo de expressão, porque os artistas, como os guerrilheiros, agliorados pela urgência, atuavam fora das instituições imprevistamente, com rapidez, segundo o senso de oportunidade, assumindo todo o risco pela ação clandestina. Nos dois casos, tratou-se, em as gerais, de intervenções pontuais. Em situações políticas e sociais concretas, o denominado foco de guerrilha, visando a desestabilização da junta militar, no caso aqui, brasileiro, cabe lembrar, contudo, que os limites dessa analogia foram, em regra, preservados, pois poucos artistas, como Sérgio Ferro ou Carlos Luzinho, deslocaram-se, no curso dos acontecimentos, das fileiras da arte para a guerrilha de estrito sexo. Um exemplo, que eu vou me alongar só para ir, sobre isso, só para dizer, esse episódio, esse capítulo do Brasil, são as trouxas, vocês conhecem, devem conhecer, mas é muito reproduzida. Nesta época, no Brasil, nós tivemos as trouxas ensanguentadas, por exemplo, do barro, do barro, que lhe espalhou pelas ruas, pelas ruas do Rio de Janeiro e Belo Horizonte, pacotes féticos, com carne e ossos reais, comprados em assobes locais. inclusive, há uma expressão do poeta Regis Bonfessin, que ajuda a entender o que são esses pacotes féticos. Ele denomina, ele usa o termo, o rat made, comprados em assobes locais, produzindo o grande alvoroço. A presença desses objetos trouxas no Parque Municipal de Belo Horizonte, em abril de 70, acho que são daí essas imagens, essas imagens são daí, exigiam até mesmo intervenção do corpo de bombeiros, em razão da suspeita de tratar-se de desova, de presos políticos, pelo escadrão da morte, uma vez que vivíamos o auge da repressão militar. A agressividade dessas situações trouxas de Barri evidenciaria na expedição, por exemplo, um historiador da arte que escreveu um livro sobre a arte de guerrilha, Arthur Freitas, evidenciaria, na expressão de Freitas, a introjeção de uma pragmática política no âmbito de uma sintaxe formatista. É interessante pensar como se dá essa relação entre uma pragmática política e uma sintaxe artística, por exemplo, na nova Babilônia do Conselho. Ou seja, a violência da opressão dos grupos de extermínio teria sido interiorizada na obra Processo, enquanto violência da revolta, no sentido das guerrilhas. Experiência análoga, foi a do próprio Arthur Barri, no mesmo ano de 70, em quatro dias e quatro noites, na qual não há registro. Ele caminhou pela cidade do Rio de Janeiro durante quatro dias e quatro noites, sem se alimentar, até chegar aos limites de suas energias físico-psíquicas. Ele tentava chegar em uma espécie de estado limite, um corpo estenuado, estuporado, pela carga inassimilável de estímulos, os mais diversos, de uma cidade tão ruidosa, tão agressiva. passemos, aceleradamente, porque o tempo é longe, não é assim, ao terceiro momento. Refiro-me agora, já em regime de pós-vanguarda, à produção de artistas contemporâneos, nos anos 90 e 2000, que visam assumir a postura ética da arte de vanguarda, na intenção de Burriot, para inventar novas relações com o mundo. Essa expressão volta com força, novas relações com o mundo. Burriot privilegia, em seu livro Arte Radicante, práticas referentes aos deslocamentos geográficos dos artistas. O artista radicante é tomado pelo autor como sintoma de um mundo marcado pela mobilidade, resultante da porosidade das fronteiras entre estados nacionais, das migrações, do turismo crescente, dos fluxos econômico-financeiros acelerados ou das navegações pela internet. A figura emblemática de nossa era precária é assim, na convicção de Burriot, a viagem, a errância, nesse sentido, retorno a essa viagem, se inscreve nela. A viagem ou a errância. Radicante, cabe lembrar, é a planta que possui várias raízes ou a que é capaz de produzir-a sempre que replantada. De modo que o artista radicante seria, por analogia, aquele que não fincando raízes em um só território, possibilitaria, com seu nomadismo, trocas culturais. E vocês sabem como há uma comunidade de artistas se deslocando pelo mundo. Daí também há essa pluralidade de casas, de residência artística. Esse é o cenário que o Burriot, também curador de arte, foi curador, inclusive, do paléto Kyo, tem no horizonte. Seria o artista que, sem calcinar suas primeiras raízes, se abriria ao longo de sua trajetória a sucessivos replantios, os quais frutificariam de acordo com o solo social que os acolhesse. Essa aclimatação consistiria de traduções culturais ou laboratórios de identidades, noções semelhantes às de plataforma ou estação. apresentada pelo autor em outro livro, em outro livro seu, em Estética Relacional. Ou seja, lugares em que o artista e o público compartilhariam, durante certo tempo, novos modos possíveis de habitar o mundo existente. O Burrill não utiliza o termo heterotopia, mas está muito próximo da noção atribuída à noção, a corriqueiramente atribuída à expressão. Essas negociações culturais deflagradas por um povo móvel de artistas em marcha pelo mundo é o que singularizaria a alter-modernidade, a modernidade do século XXI. Essa nova categoria visa a rejeitada tanto o sentido de modernidade artística do século passado, separado das ideias de vanguaba, progresso, utopia, colonialismo e eurocentrismo quanto a noção de pós-modernismo, enquanto o ecletismo é o multiculturalismo. Burrill ou recusa em outros termos tanto o universalismo moderno do período das vanguardas artistas europeias e após a segunda grande guerra norte-americana como o relativismo pós-moderno pós-colonialista que afirma a coexistência de identidades culturais enquanto diferenças exóticas a serem preservadas no sentido dos estudos culturais. Ressalto dois exemplos do que seria essa arte erradicante entre a centena que burriou rosas colhidas na Índia não, mas um banco no México enquanto excertos de filmes eram projetados sobre um pavilhão de inspiração modernista. trata-se aqui segundo burriou de uma apresentação direta da matéria exótica mediante uma transferência operada pela forma em um espaço mental radicante surgido de uma diáspora de signos implantados em um solo circunstancial. outro exemplo. Rick Crete Tirabania organizou por sua vez em 98 uma expedição de um mês em um motorhome pelos locais míticos da cultura norte-americana como o Grand Canyon e a Disneylândia na companhia de cinco estudantes de arte tailandesa. Sendo que durante o percurso o artista e sua equipe disponibilizavam as informações coletadas em um website e produziam vídeos que foram exibidos posteriormente no Museu da Filadélfia. Esta expedição segundo burriou criou por meios de processos de filtragem cartografias alternativas do mundo contemporâneo. Cartografias alternativas do mundo contemporâneo. Ou seja ativando o espaço através do tempo e o tempo através do espaço Tirabania recusou insidiosamente ainda na intenção de burriou a paralisia da experiência viva nos estereótipos do turismo cultural global. Vamos dizer assim esses deslocamentos seriam uma forma de resistência a esses fluxos não só os fluxos do capital internacional mas os fluxos turísticos no interior da sociedade fluxos do turismo no interior da sociedade espetáculo. Estaco para nossos fins um problema nas referências de um outro mas está tão somente um problema nas referências mobilizadas pelo autor para enraizar a arte erradicante na tradição da arte moderna. Burriot aproxima por exemplo a produção de formas mediante coleta de informações da cultura de uso da cultura do uso esse termo passou tomou-nos recorrente também a cultura do uso do uso situacionista da cidade a cultura do uso de Marcel Duchamp que nos anos 10 não se sabe introduziu alterações de objetos utilitários com a finalidade de exibí-los como obras de arte na arte contemporânea encontraríamos procedimentos semelhantes voltamos à questão de uma poética do gesto ou poética do desvio procedimentos semelhantes ou de red-made o deslocamento entendido como uma sorrateira forma de uso do mundo comum uma sorrateira o deslocamento como uma sorrateira forma de uso do mundo comum com um efeito liberatório aquilo que o autor também chama de comunismo formal que não está muito distante do que seria ah, claro as linhas gerais da partilha do sensível do Jacques Rancière embora haja diferenças entre a perspectiva da relação de estética e política entre Rancière e Bourriot nos dois casos teríamos retratamentos reciclagens tráficos bricolagem que o autor também aproxima das mixagens de um DJ não se pode contudo isso é o que lhe digo agora esquecer que do Jacques criticou com seus bric-abrac irônicos a noção de uso no sentido do produtivismo enquanto para Bourriot o artista de hoje reage a aceleração do capitalismo global com mais movimentos essa alta modernidade uma espécie de modernidade turbinada de segundo grau acelerada essa intervenção do artista radicante pela cultura do uso baseada no desvio de turno o oriundo de Marcel de Chan teria sido sistematizada ainda segundo Bourriot pela internacional situacionista dos anos 60 e 70 o próprio Bourriot procura se inscrever a arte radicante ou a estética relacional como uma dobra do situacionismo o desvio de elementos estéticos pré-fabricados da arte radicante e agora arremetida pelo autor a radicalidade da prática de Guy Debord e Raul Van Eyckern essa nova filiação no entanto também requer investigação de paternidade pois embora seja aceitável que tanto os artistas radicantes quanto os situacionistas buscavam inventar espaços na vida cotidiana que se subtraíssem a dominação do poder não se pode esquecer que a internacional situacionista afirmava-se como uma teoria e prática da revolução de raiz marxista de modo que as paradas do artista nômade coabitadas pelo público são muito diferentes da experiência das ocupações dos anragés movidas pelo sentido de urgência nos anos 60 e 70 se o artista radicante diz a criação de espaços de discussão entre discursos heterogêneos de diferentes culturas um lugar de espera para descansar e viver bem em que as pessoas convivem antes de partir em direções distintas na caracterização agora do Hans Oberst também curador internacional plataforma ou estação consistiria aquilo que estamos aproximando das heterotopias consistiria em um lugar de espera para descansar de viver bem e a questão lúdico construtiva a que se referia Bidebord ecoa aqui em que as pessoas convivem antes de partirem em direções distintas me parece que esses espaços de discussão entre discursos heterogêneos de diferentes culturas são diferentes dos conselhos de operários e de estudantes defendidos pelos situacionistas que atuavam sobre o funcionamento da economia que visavam atuar sobre o funcionamento da economia promovendo o questionamento geral da sociedade sua luta revolucionária que visava a abolição das classes e o trabalho alienado nas palavras de ordem do período é muito distinta do ato de solidariedade social intentada pelo artista radicante é possível indagar até mesmo se os espaços de trocas culturais inseparáveis do meio artístico não se constituiria como simulato de uma sociabilidade real sendo que esta se dá efetivamente no espaço público marcado pelos conflitos como ocorreu por exemplo em 68 na França deve-se acentuar ainda que na caracterização da subjetividade emergente nos espaços de arte radicante Burriot relaciona os anos 60 e 70 aos anos 90 e 2000 nas cartografias alternativas da arte da pós-produção a subjetividade do artista não se constituiria enquanto identidade estável e fechada sobre si mesma mas como construção sempre temporária ao longo de uma trajetória errante mediante atos sucessivos de tradução cultural deixando de lado a imprecisão da noção de tradução que perpassa o texto acentui-se tão somente o uso por Burriot da noção de subjetividade esquisa esquizo de o antiédico de 73 em mil platôs de 80 de Gilles Deleuze e Félix Gattari pois é preciso distinguir veja com a questão do ponto de vista vamos dizer conceitual se quiser pois é preciso distinguir os problemas que trazem essa apropriação anos 90 e 2000 de operadores dos anos 60 e 70 pois é preciso distinguir os fluxos descodificados e desterritorializados que deslizam pelo corpo dos sócios no sentido das micropolíticas do desejo e da revolução molecular na língua de Deleuze e Gattari do relato dialogado entre o sujeito e as situações que lhe atravessa nas quais prendem suas raízes no sentido das trocas culturais de Burriot em conclusão o artista radicante não é movido pelo intento de libertar a potência revolucionária de desejo abrindo-se à empoderabilidade do devir mas pela ideia de negociação infinita ou trocas culturais enquanto prática intersubjetiva análoga ao meu ver do agir comunicativo esteticamente motivado conforme o paradigma da comunicação e de modo singular resumo a questão Gilles Beleze e Jürgen Hadernas coabitam sem atrito a plataforma literária feita de mixagens de Burriot então concluindo meu percurso por essa linhagem que visa embaralhar essa linhagem que visa embaralhar a arte e vida numa reação à generalização do estético própria sociedade do espetáculo do presente concluindo eu deixo de lado essas singularidades entre esses diferentes momentos alguns dos quais eu apresentei dessas caminhadas estéticas pela cidade inconsciente e onírica então retomando dessas caminhadas estéticas pela cidade inconsciente e onírica dos surrealistas pela cidade lúdica e nômade dos situacionistas pela cidade sombria dos anos de chumbo da arte de guerrilla no Brasil e pela cidade-estação dos artistas sardicantes resulta história concisa da cidade vivida pelo avesso a contrapelo das narrativas do urbanismo moderno noções como a de terram-vague de raiz dadá ou de espaços intersticiais de índole indefinida e metamórfica ou seja de vacúrios urbanos habitados por instantes por usuários que se deslocam sempre que o poder tenta impor uma nova ordem no sentido dos situacionistas assim como a noção de plataforma ou estação de burrião e outros são noções de difícil representação de figuração noções que de todo modo não pode ser identificada simplesmente ao espaço vazio tradicionalmente entendido como espaço público praça ou rua no sentido de certo projeto urbanístico de extração moderna saindo da cidade indo se tivéssemos tido tempo de sair da cidade e ir para os seus arrapaus poderíamos arrolar ainda os atravessamentos dos artistas da lenda de arte como meio de apropriação de espaços desérticos seja por um ato de transformação física da paisagem atravessada como em Robert Smithson que se atinha a mutação do território a mutação do território do natural no artificial e vice-versa em suas permulações de 67 ou ainda o ato de transformação simbólica que não deixa rastros permanentes no território como nas caminhadas de Richard Long que com seus passos que são como as nuvens pois vêm e vão visam a registrar tão somente as mudanças na direção dos ventos da temperatura e dos sonhos escrevendo-se também nessa linhagem registros depois expostos claro em galerias na cidade mas retornando nosso itinerário inicial para que não vaguemos a esmo ou a pá perdi concluo no achado poético dadá surreal na deriva situacionista nas trocas radicantes temos mais do que imagem enigmas índices de possibilidade de habitar de outro modo o mundo existente então é isso obrigado pela paciência a 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 Meu nome é Rodrigo e, em seguida, eu assisti. Olá, boa tarde. Olha, meu nome é Rodrigo, eu sou pós-graduando no Instituto de Arquitetura e Urbanismo de São Carlos e eu estou desenvolvendo atualmente no doutorado a pesquisa sobre a relação entre os situacionistas e os surrealistas. Na realidade, hoje aqui, como quem viu o cronograma, era para ser o professor doutor Carlos Monteiro de Andrade, que, no caso do orientador, ele ia falar uma fala sobre os situacionistas. Só que, às dez e meia da manhã, ele me ligou que ele foi para a Ampur e adoeceu, ele não pôde vir. Então, eu acabei substituindo, de repente, e eu não preparei uma apresentação para a fala, porque eu só farei a mediação e bolei algumas perguntas. Porém, eu tenho uma apresentação que coloca as imagens, as questões dos situacionistas, né, e também esse projeto da trajetória entre o Dadao, o surrealismo e os situacionistas. Eu acho que fica difícil depois falar do professor Fabrini, né, como ele domina e confesso que foi excelente para a minha pesquisa ouvir a fala do professor Fabrini, mas eu acho que vou passar a apresentação para até no sentido de ilustrar um pouco o que o Fabrini já abordou. E, Fabrini, qualquer coisa, se você quiser fazer algum comentário, ou também a partir da minha fala, mas eu acho que vai ser mais fecundo do que... Obrigado, Fabrini. o nome da minha pesquisa atualmente sobre o doutorado do movimento surrealista entre nacional e situacionista da vertigem a deriva basicamente Paulo como a gente foi pego de surpresa pela não presença do professor de Andrade na realidade no mestrado eu fiz uma pesquisa sobre o situacionista tentando mapear a origem dos conceitos de situação construída como que dá nome ao grupo e era a principal ação que o situacionista se dedicava inclusive na definição do glossário que os situacionistas eles colocam eles colocam como situacionista era aquele que se dedicava a construir ou a tentativa de construir situações então a partir disso eu acabei voltando fiz um processo histórico como que os situacionistas reviam as vanguardas do futurismo do dadaísmo e do surrealismo e a partir do pós-guerra em 1945 são as vanguardas que rompem com o ideário do surrealismo que vão dar origem a internacional situacionista então primeiro a gente tem essa corrente francesa que é a corrente mais politizada ou que depois de 1962 acaba direcionando o movimento situacionista o engajamento político mais direto e o esvaziamento do projeto artístico que são as vanguardas do letrismo que é formado em 1946 e depois em 1952 o Debora acaba fundando a Internacional Letrista dando um direcionamento mais engajado pela via estética depois que a gente tem a corrente nórdica como o Fabrini já passou sobre o cobra e depois o movimento internacional para uma barra aos imaginista após esse período nós temos o primeiro momento do Congresso Mundial dos Artistas Livres em 1956 no qual a gente vai ter a confluência dessas vanguardas que dão origem aos situacionistas para finalmente entrar no ideário do surrealismo eu não vou meter muito aos conceitos mas o Fabrini já passou de uma maneira muito mais densa e complexa sobre os conceitos dos situacionistas mas eu vou retomar de novo esse quadro para um autor que o Fabrini não passou que é o Mário Perniola é um filósofo italiano que teve contato direto com os situacionistas ele tem um livro da Ana Blume que foi traduzido os situacionistas e na minha pesquisa foi um livro que me ajudou bastante que ele divide o projeto situacionista em três esferas que seria a psicológica existencial, técnico e urbanística que seriam relacionadas à dimensão do projeto artístico dos situacionistas político e urbano depois eu vou voltar nesse gráfico então basicamente a pesquisa que eu realizei no mestrado os dois autores-chave que eu trabalhei foi então o Mário Perniola que me ajudou e o Francisco Careri que eu acho que é o livro mais difundido junto com o livro da Paola no âmbito nacional que aborda essas questões da prática estética de caminhar espaços de se apropriar desse espaço seria uma terminologia mais voltada para os situacionistas daqui o futurismo eu vou passar rápido o percurso que o Careri faz colocando como o Fabrício me colocou essa ideia do deslocamento e do Red Made ele é chave na leitura do Francisco Careri então ele usa essa ideia de como se apropriar da vida cotidiana de objetos da vida cotidiana para dar uma dimensão artística se aproveitando da questão da crítica que depois vai se tornar na parte da década de 60, 70 o que a gente chama de crítica institucional como que o simples deslocamento de um objeto do cotidiano que não tem valor artístico nenhum ele passa a ser considerado como arte o mais icônico se tornou a fonte em 1917 para o simples deslocamento do objeto de um lugar que não tem significância nenhum que seria a vida cotidiana para um objeto de um lugar institucionalizado onde ele ganha essa característica de arte e a partir desse raciocínio do desvio como o Fabrício me colocou que é uma ideia chave dentro dos situacionistas e também da música deslocamento de arquitetura que é porém através do Bordeaux como o Fabrício já passou ele pontua essa primeira experiência da prática estética de percorrer um espaço urbano como forma artística a visita da daísta à igreja de chastro de São João Leopoldo que é de 14 de abril de 1921 desde o Dada até os situacionistas eles sempre vão estar trabalhando com eles vão evitar se apropriar de espaços do turismo do lazer ou que sofreram a organização e homogeneização do Estado pela nação do Estado e sim trabalhar com esses fragmentos da cidade o que o Lefayre chama de resíduos ou desses fragmentos de historicidade da cidade que estão escapando que estão à margem desse processo de organização e homogeneização então são lugares que eles colocam visita a lugares banais que não teriam nenhuma razão de existir então o Carreira ele passa dessa ideia do deslocamento de objetos do cotidiano pelo deslocamento dos corpos dos artistas dos artistas legitimando o percurso como apropriação desses espaços depois a gente passa pelo surrealismo como o Fabrini já colocou aqui os situacionistas na minha opinião eles têm essa herança forte do surrealismo tanto que o primeiro texto do texto da Internacional Sitacionista é a Marga Vitória do Surrealismo onde eles tentam tensionar os limites do projeto artístico surrealista e também da edaísta como o Fabrini já colocou a ideia de supressão e realização da arte se eles colocam que o Dada estava nessa dimensão da supressão da arte porém ela não se realizou e o surrealismo estaria na chave da realização porém não suprimiu ele manteve a produção com pintura poesias esculturas os situacionistas estão nessa dimensão da realização do evento da construção de uma situação que se realiza e ao mesmo tempo ela se dissolve que seria essa realização da arte na vida a partir da apropriação de uma vida cotidiana sem significados que poderia ser significado a partir de uma dimensão estética então eu tenho essa definição do surrealismo os situacionistas eles também montam glossários como as revistas surrealistas com as definições de seus conceitos e a gente aqui eu coloquei muitos dos surrealistas como André Breton como Ray todos eles eram dadaístas e vem da serança do projeto dadaísta aqui a gente tem os campos magnéticos que é o primeiro livro publicado pelo Supur e pelo André Breton já é de 1920 onde a gente tem essas primeiras experiências da poesia automática que me parece é uma chave de leitura para a gente tentar pensar a ideia da demulação se o artista ou o indivíduo permanecia parado e a partir de um processo de vigília ele deixava com que as imagens do seu inconsciente aflorasse e registrasse sem ter nenhuma tentativa de tentar controlar ou racionalizar essas imagens é se o do deambular sobre a cidade é o mesmo processo porém em movimento os surrealistas se deixavam caminhar pela cidade em busca dessas paisagens inconscientes ou essa dimensão inconsciente da cidade que escapavam a esses espaços do planejamento então a partir dessa dessa leitura a gente tem um letrismo aqui como eu já coloquei pontuando esse primeiro momento de ruptura com o surrealismo a primeira vanguarda que vai decretar o fim do surrealismo porém eles estão numa dimensão literária da poesia no qual eles colocam uma dimensão de uma poesia abstrata onde as palavras e seus significados elas se dissociavam que já vem desde a numerança do futurismo do Dadaís com os poemas octofonetes do Raul Hausman então ainda está nessa dimensão literária depois em 42 o Gidebor ele vai romper o movimento letrista e vai fundar a Internacional Letrista eles publicam os seus jornais são os Pop-Arts e já as primeiras experiências de deriva e psicogiografia já se iniciam na Internacional Letrista e depois vão se desdobrar na Internacional Situacionista A outra corrente seria do Cobra que é a união das palavras Kopenhagen que era um grupo do movimento do Yorn do grupo host da Dinamarca o grupo revolucionário surrealista do Christian Dutremont da Bélgica o grupo Replex que era do Constant do Cariepple do Corneli eles acabam se unindo para formar o grupo que ainda tinha uma carga surrealista muito forte eles trabalhavam com a ideia de imaginação eles muitas vezes trabalhavam com o Yorn ele pintava os seus próprios filhos pintavam junto com ele nessa dimensão lúdica já estava presente desde o ideário do Cobra pois eles passam para o movimento internacional da Bauhaus imaginista passando rapidamente e o Yorn ele fundou esse movimento em contraposição à fundação da UN pelo Max Bill no qual o Max Bill ele tentava resgatar o projeto da Bauhaus porém esvaziando de qualquer experiência de imaginação e só de instrução técnica enquanto que o Yorn então ele funda o movimento nacional Bauhaus imaginista fundado em exercícios de imaginação da dimensão lúdica muito dos trabalhos e dos conceitos que estão no Cobra eles migram para o movimento Bauhaus imaginista passam a o primeiro congresso internacional de artistas livres e acabam fundando finalmente a internacional situacionista eu só gostaria de voltar aqui então segundo o Perniola essas dimensões eles colocam essa dimensão psicológica no campo da arte em relação à afirmação de uma subjetividade que ainda a subjetividade ela ainda não tinha sido colonizada por processo de produção capitalista e poderia ainda ser uma fonte de afirmação da acreditividade da afirmação do sujeito como construtor como possível de se apropriar do seu espaço e essa seria a a dimensão psicológica dos situacionistas que ainda acreditam que isso pode se dar ainda por um programa estético na construção das situações a política ela está vinculada que a partir dessa construção de situação o indivíduo ele seria parecer passaria por um processo de desalienação no qual diante dessa experiência subjetiva e estética ele conseguiria ter uma percepção de o quanto a vida dele estava desvaziada de desejos e organizada pelo modo de produção capitalista então além de uma afirmação do campo estético uma afirmação do campo político acho importante destacar nesse primeiro momento da mesa que seria a tradição do modernismo nas ruas o flanel é o governismo surgente que o Fabrini colocou como esse primeiro momento ele ainda ele está operando na chave estético político como esse campo essa possibilidade de uma transformação política ela ainda estava dentro de uma chave de leitura estética e a cidade pelos situacionistas eles não serem românticos nem passadistas mas sim eles acreditavam numa apropriação do modo de produção dos meios de produção também no sentido de dar uma afirmação que a gente poderia chamar do valor de uso desses recursos uma transformação apaixonante uma transformação da dimensão do lúdico construtivo como o Fabrini colocou do projeto situacionista então não era uma questão de volta ao passado e sim de uma nova apropriação uma apropriação com uma experimentação artística desses meios e nesse panfleto que se não me engano é de 57 que é o Novo Teatro de Operações na Cultura eles esquematizam esse panfleto ele não tem nos jornais nos 12 números foi publicado separadamente eles colocam os conceitos de situação construída que o situacionista se dedicava o comportamento experimental a deriva como um exercício da psicogeografia mas também como desvio e apropriação dos espaços urbanos o jogo permanente aqui eles colocam o desvio de elementos estéticos pré-fabricados porém no primeiro glossário do primeiro jornal esse de elementos pré-fabricados é suprimido eles só ficam com o termo desvio da possibilidade de um urbanismo unitário e da arquitetura situacionista aqui é de uma outra apresentação eu vou passar rápido então como o Fabrini já passou pelo conceito de situação construída como um momento da vida concretamente deliberadamente construído pela organização coletiva de uma ambiência unitária de um jogo de acontecimentos aqui eu gostaria de mostrar as imagens então eles definem a psicogeografia como um estudo de efeitos exatos do meio geográfico conscientemente planejados ou não que agem diretamente sobre o comportamento efetivo dos indivíduos então os situacionistas na minha leitura que eu faço a diferença entre a deambulação e a deriva é que os situacionistas criticam essa dimensão do onírico e da fantasia ser demasiadamente valorizado no surrealismo ele não ele não gerava uma chave de apropriação e transformação do mundo pela praxis então essa essa crítica eles tentam colocar que é uma crítica que eles usam a partir do Henri de Febre nessa leitura como crítica do surrealismo e me parece que a deriva ela tem mais uma dimensão que até eles colocam quase uma dimensão de ciência eles estão tentando identificar mapear cartografar os surrealistas não fazem mapas as experiências de deambulações elas acabam em literatura que é o Nádia o Camponejo de Paris o Amor Louco a Chave dos Campos eles não tem essa dimensão de cartografia enquanto situacionistas eles tentam identificar essas ambiências para a partir dela promover uma situação construída porém esses mapas eles ficam muito longe da ideia que a gente tem de um mapa técnico opa outro aqui do mapa técnico então o que eles se davam eles colocavam como identificação de unidades de ambiência normalmente nessas áreas históricas da cidade e tentavam identificar a partir do exercício da deriva quais eram essa relação afetiva que você estabeleceu com o espaço tentando identificar quais eram as áreas de pulsão de retração de paixão ou mesmo de tentar expelir alguns espaços e a partir deles eles organizavam o guia psicodográfico de Paris um discurso sobre a paixão do amor como que esses espaços identificados afetivamente na cidade eles poderiam se relacionar de uma forma subjetiva de uma forma a partir da experiência do espaço e não a partir de uma planificação que nega o espaço e sim a partir da praxis depois a gente tem um mapa que ficou mais famoso que é o DNA Cricide opa vou voltar aqui ilustrações sobre hipóteses de placas geratórias em psicografia e aqui a gente tem uma imagem do Le Halles onde era um mercado em Paris onde os situacionistas eles gostavam de realizar suas derivas e eu acho importante destacar que os ambientes voltando a essa ideia do resíduo das fragmentações que o Le Halles coloca é sempre tentar identificar esses ambientes em áreas que eram heterogêneas que eram frequentadas por diversas classes sociais sempre essas áreas parece que ainda escapavam ao planejamento depois do Le Halles ele foi demolido essa é a área do Le Halles e aqui a gente tem a a posição aqui do Bobura aí só pra ir terminando aqui aqui a gente tem uma das poucas experiências de deriva documentadas que foi um o Deliving Tower of the Nix foi uma psicografia realizada pelo Ralph Hamney ou Gilivan que ele usava o nome no qual ele caminhava pela cidade e a partir desses espaços da experiência física desses espaços emotiva ele ia registrando essas sensações a partir desse espaço então isso foi um relatório que ele escreveu pra internacional situacionista porém pelo fato de ele ter atrasado uma semana no relatório ele foi expulso da internacional situacionista não digo que pelo fato do atraso mas por algum desentendimento com o Debor porque assim como o Breton o Debor ele exercia uma mão de ferro no movimento e acabava organizando e expulsando também muitos dos seus participantes mas porém eu acho interessante nesse caso a aproximação com os trabalhos do Kevin Lynch das perspectivas seriadas que os situacionistas já estavam trabalhando na década de 50 com essa dimensão essa experiência do urbano que depois ganha um outro caráter na pesquisa do Kevin Lynch aqui daí a gente o Fabrini já passou pelo urbanismo unitário são aqui eu vou colocar só para mostrar um pouco as imagens do projeto da Babilônia essa cidade lúdico construtiva nômade e tecnológica que ia se construindo e desconstruindo de uma maneira rizomática e também ela era elevada do solo no qual o modelo não poderia dizer o modelo mas o indivíduo que habitaria essa nova Babilônia seria o homo lunders termo do Rui Zinga no que os situacionistas colocam essa dimensão do jogo com a possibilidade de reorganizar a sua existência reorganizar a vida cotidiana a partir dessa dimensão do jogo então aqui a gente tem as maquetes os desenhos o conste passa mais de 10 anos desenhando e fazendo esses projetos inclusive na tensão dentro do próprio movimento que o Fabrini colocou entre estética e política a própria ideia de você projetar uma cidade se pensionista foi motivo de discórdia dentro do movimento que em 62 grande parte dos artistas inclusive o Constant e o Johan eles saem do movimento que o Deborah acusava o Constant que não deveria se projetar uma cidade situacionista que a partir do momento que as pessoas se tornassem participadores e atores na sua própria vida eles construiriam uma nova cidade essa cidade nômade lúdico construtivo e nunca você ter um projeto ou ter um modelo para ser seguido o Constant se defendia alegando que ele não estava realizando um projeto para exatamente ser executado mas sim como uma possibilidade um exercício artístico do que poderia vir a ser uma cidade lúdico construtiva e eu acho que é isso eu encerro a minha apresentação assim a gente parte das perguntas se o Fabiane quiser complementar com mais uma questão de vontade obrigado o Fabrinho eu estou costurando algumas questões que eu tinha e gerando outras sobre esse impulso que tendia a um horizonte emancipador da atuação dos situacionistas e depois fazendo a relação disso com os artistas contemporâneos a minha pergunta é em que medida esses artistas contemporâneos não esbarram nos limites de atuação que tomam como alteridade as fronteiras que eram fronteiras nos anos 60 a serem por exemplo a questão do desvio o seu embate era com o mundo flordista racionalizado em que medida essa atuação dos situacionistas revisitada hoje frente a um capitalismo flexível não se transforma ao invés de emperrar essa engrenagem e desviar para o outro caminho ela não se transforma numa uma estese de combustível estético ideológico dentro desse sistema em que medida porque a gente está falando de um outro momento com o mesmo o mesmo empenho as mesmas ferramentas ou ferramentas muito semelhantes desses artistas contemporâneos com relação a esse não sei se eu estou equivocado nessa interpretação e aí eu fico pensando justamente qual o alcance desse desvio como ferramentas dentro de uma sociedade que opera uma lógica parecida sempre desestabilizarmos desestabilizar a nossa condição de visibilidade de um certo horizonte não sei se é possível fazer para lá gostaria que vocês não sei se eu compreendi bem entendo mais ou menos o que você quer dizer há que se redefinir no sentido de desvio entendo que na imagem que você utiliza capitalismo moderno fordista fundado na produção de mercadorias etc então o desvio viria como uma forma de escape desse modo de produção agora nós podemos pensar o desvio como forma de resistência na contemporaneidade se nós formos na direção de pensar o desvio como apropriação nessa tradição da poética de gestos o modo como os signos são apropriados e ressemantizados pode ser uma forma de resistência a realidade a realidade da a questão esses operadores eles não são conceitos são figuras é essa a questão por isso o caráter paródico do glossário como fazer um do glossário em termos técnicos dos situacionistas para na definição de psicogeografia para precisar no nosso sentido de psicogeografia ele introduzou outros tantos como acontecimentos etc que escancaram ainda mais o campo do sentido então nós podemos entender a ideia do deslocamento o desvio tomando aqui como similares do desvio da deriva do deslocamento esse operador tem sido mobilizado com frequência para entender o poder de resistência da arte em regime pós-vanguardista porque nos ajuda a entender uma forma de crítica à sociedade dada de poder de negatividade que não que não é do sentido das vanguardas artísticas que atribui à arte uma função utópico-revolucionária de crítica da totalidade da sociedade então a nossa de desvio possibilita pensar essas intervenções cortantes incisivas porém tópicas porém pontuais isso desde os anos 80 para cá no contexto do dito multiculturalismo dos anos 80 isso já estava já estava operando já estava no imaginário se pensarmos a arte nos anos 80 e a questão dos microsujeitos micropolíticas ali o que nós temos já é a percepção de que a arte pode atuar circunscrevendo o seu campo então surgiu uma arte mais voltada à ecologia a questão do feminismo da arte ou do regionalismo na cultura norte-americana da década de 80 o refluxo a questão do lugar na arquitetura a arquitetura vertical regionalista regionalismo crítico volta do lugar então aí o que nós temos são essas intervenções locais pontuais que tem uma incisividade tem uma dimensão uma uma contundência porque gerou-se no fim dos 70 início dos 80 uma polaridade uma espécie de fla-flu que era no sentido de por um lado se defendia se colocava na posição das vanguardas artísticas e pensava a arte ainda na chave na chave dessas vanguardas ligando arte e revolução por outro lado nós teríamos nós teríamos certas manifestações ligadas a volta passada a nostalgia ao saudovismo ao escapismo ao revivalismo e esta seria uma visão conservadora seria uma postura conservadora daí toda a discussão sobre o pós-moderno a busca do novo a invenção visando a utopia no sentido moderno guiado pelo make it new fazer o novo etc e por outro lado o déjà-vu nostalgia volta ao passado o resgate pois bem a produção mais significativa estava no Mendes estava em um intervalo quer dizer o que mais significativa era aquela produção que sem abdicar das noções das noções fundantes da modernidade as ressenatizava em nova chave então a questão não é do novo ou a volta ao passado mas do outro novo pensar o novo em nova chave pensar a resistência a negatividade a crítica em nova chave por isso que o movimento situacionista ele mostrou essa possibilidade por isso que ele faz a transição entre o moderno e o contemporâneo isso nós estamos chamando de desvio que é desvio em relação à tradição moderna não é a renúncia à tradição moderna não é o juízo fatal de que a obra não tem mais lugar a obra de arte ou a obra de arte ao tempo no sentido adorniano etc não tem mais lugar no mundo essa questão essa questão ela é uma questão congenial interna a própria tradição moderna desde a origem da modernidade ela está dada lá no primeiro parágrafo da teoria estética do Adorno se a arte tem lugar no mundo qual o direito de existência a arte na modernidade tem que pensar a teoria estética de 71 ele mostra o Adorno mostra que essa foi a questão ao longo de todo o século XX então esta noção do desvio eu gosto eu acho que é oportuno pensá-la como essa ressematização dos termos certas práticas oriundas da tradição moderna se apropria da tradição moderna o que não significa orientar-se pelo seu imaginário é claro que o imaginário todo revolucionário das guardas não está presente no presente mas é necessário operar com as ruínas da modernidade as ruínas o Rodrigo falava dos resíduos então essa chave situacionista nos é útil nós estamos lidando nós estamos lidando com as ruínas as ruínas do moderno por que por que que esse imaginário da surreal situacionista é tão forte tem interessado tanto os pesquisadores os pesquisadores do presente porque eles já tinham consciência que a modernidade é simultaneamente ruína então como vamos lidar com a ruína com as ruínas do moderno as ruínas ou as runas as runas modernas a se revisitar essa tradição operando se apropriando dessas ruínas e no mesmo gesto desviando o sentido recematizando os termos e dar-lhe uma nova eficácia uma ação uma prática no presente talvez a noção de desvio ajude a compreender o modus operandi como no presente certos artistas contemporâneos lidam com a tradição moderna enquanto ruína é uma forma de encaminhar o problema eu queria só complementar uma coisa que o Fabrini já disse se remetando um pouco a questões ecológicas e do feminismo e tal se ainda que essa racionalidade mais flexível também seja mais sagaz desde que as contradições ainda permaneçam e produzindo contradições então essas pulsões do desvio elas se mantêm elas continuam deixando resíduos então acho que é por aí que a gente entende o que o Fabrini já colocou veja o deslocamento não é mais movimento podemos entender desviar-se como um ralentimento por isso que eu acho problemática as visões da alter modernidade do Nicola Bourriot e da hiper modernidade do Lipovetsky mas veja que você pode pensar o o o desvio né quer dizer é nessa chave da excansão do movimento do retardamento do ralentimento isso pode fazer emperrar também hoje né ir na contramão ir a contrapelo né desta aceleração dos fluxos globais né assim como o silêncio quer dizer o desvio pode operar na chave do silêncio enquanto forma de resistência né aos discursos metastásicos e tonitruantes contemporâneos né Fabrino queria aproveitar a sua presença também com o tempo já vai esgotando né fazer uma duas perguntas são rápidas como a questão do desvio tomou uma tônica aqui no seu discurso né no discurso do situacionista como você identificou o situacionista também trabalha com a ideia do desvio e recuperação como o estado capitalista ele também recupera traz como duas faces de uma mesma moeda se é possível desviar é possível recuperar mas também se é possível recuperar é possível desviar como você entende essa relação como um capitalista se apropria e como os artistas em volta desviam e se apropria a segunda pergunta que me instiga é essa dimensão do corpo como os situacionistas operam pela dimensão do corpo da ação do corpo o corpo se apropriando desviando esses espaços até pela chave de leitura do Lefebvre coloca que o situacionista foi o último movimento de vanguarda e o que me pareceu interessante com o Mário Perniola também ele também tem a mesma leitura colocando com o situacionista como foi o último movimento de vanguarda e hoje com essas práticas estéticas que voltam a ter como eu diria aí que é a pergunta o engajamento do ocupar do lojio do corpo no espaço de ocupar esses espaços daria para se pensar nesse sentido de uma volta do campo estético ao engajamento político? Não é que é o problema hoje tem essa relação estética e política do ocupar na minha idade estar tentando pensar nisso não sei se os situacionistas seriam a última são muitas as últimas vanguardas o tempo foi nas décadas de 60 70 já se sentia já se sentia que algo estava se exaurindo algo estava se esgarçando é como pensar as manifestações dos réplicos da década de 60 e 70 como o último grito das vanguardas o projeto de Enos mostra que a relação entre arte e política nunca foi tão forte desde os anos 20 então é o canto do sismo vamos dizer canto do sismo das vanguardas o rap ele foi se convertendo para e passo já que estamos aqui nas caminhadas estéticas pouco a pouco numa linguagem artística no final de 70 na passagem para os 80 nós já temos uma institucionalização do rap o que ele veio a se chamar de performance a performance em 1980 já é um sintoma da institucionalização a institucionalização do rap que é um refluxo o espaço público é isso que nos interessa diretamente aqui do espaço público para o espaço privado se pensávamos na década de 60 da década de 70 mesmo no Brasil se tinha aqui o mundo é um museu era para o museu o Silvio Meirelles em 71 os artistas saem dos espaços fechados e vão para o espaço público é claro que no contexto da ditadura era outra outra devia ser as táticas estratégicas que existe o momento mas esse momento de desinstitucionalização de superação das instituições nesse projeto nesse projeto ainda de estetização de estetização do real estava estava em curso as interferências do Silvio Meirelles do Silvio Meirelles do Silvio Meirelles do Caracol tudo isso foi se dando no fim dos anos 60 e 70 mas foi se mostrando também os limites dessa intervenção a própria perambulação do bairro ao qual eu me referi já mostra uma situação limite dos inspetores simultaneamente nós tínhamos os happenings teratológicos panatológicos autodestrutivos dos acionistas vienenses ao qual Mário Pedrosa dos anos 70 também se reportava isso foi compartilhado com uma espécie de fim de linha de aporia isso gerou aquele refluxo conservador na década de 80 na década de 90 todo esse imaginário dos anos 60 e 70 reaparece o esforço de muitos autores é tentar fazer tabula rasa na década de 80 esse interregno conservador e reatacar com as potências que ainda aqui que nos foram legados pela modernidade então quando nós falávamos nós temos que ainda acertar as contas contra a tradição moderna há certas potencialidades que ainda podem produzir efeitos no presente sem que isso implique reeditar no chave nostálgico o ideário moderno o Hélio de Siga nos últimos depoimentos de 78 os fios soltos do experimental lançaram relançados ao futuro etc então isso pode virar a página da modernidade o arquivado agora a questão do desvio está presente em todo nível na correspondência entre a Lígia e o Hélio de Siga agora cada qual vai pensando de um modo eu acho que o interessante no caso dos situacionistas é que neles há uma tensão interna uma dialética interna entre essas práticas essa percepção que é necessário se apropriar dos meios de produção no sentido da intervenção à realidade sem abdicar dessa dimensão herdada imaginário surrealista que é a fantasia o passo para a concretude do real é nisso que visita o problema qual é a tensão que há entre Jacques Ranciere e Nicolas Bourriot a crítica no Espectador Emancipado lá pelas tantas do Ranciere e Bourriot é que nos exemplos dados claro simplifico nos exemplos dados por Bourriot essas práticas elas estão tão próximas se não tão rentes à realidade que acabam por nela sucumbir então é necessário nessas intervenções em regime de pós-vanguarda manter certo recuo em relação à realidade dada ao mesmo tempo interferir intervir nela ocupá-la como se resolve isso isso só pode se resolver só se resolve fazendo um exemplo de caso de cada obra considerada de hipersíquio sem ideário sem movimento sem manifesto analisando a doca intervenção a doca incompreto como isso se dá eu digo que é necessário algum recuo em relação à realidade dada no sentido de preservar a noção de forma artística todo esse debate em planta teoria estética acaba por levar a esta questão da forma artística ou se quiser da autonomia e da forma artística para voltar à questão adoniana etc há que haver um recuo em relação à realidade dada para se efetue uma transfiguração da matéria empírica da imanência da forma artística quando eu falo forma artística isso não significa uma pintura uma gravura pode ser um gesto falamos a pouco do rápido pode ser a arte do corpo do gesto mas se ficar próximo demais da realidade da realidade resistente cairá vamos dizer assim nas malhas na sociedade do espetáculo já disse a Marina Abramovic etc é interessante pensar a trajetória interna da Marina Abramovic que vem lá dos anos 60 e dos anos 70 ela é uma sobrevivente da performance não só pelos autoaçoitos e pela postrivação e autoimulação que ela foi se infringindo há algum tempo mas ela agora quando examinamos a trajetória dela nós vamos percebendo que a performance foi se constituindo ao longo dessa trajetória na passagem do dito moderno do dito contemporâneo de proposição em linguagem artística muitas vezes em linguagem edulcorada glamourizada e assim por diante então às vezes a gente percebe isso vai perdendo a força vai perdendo a contundência pode ganhar em glamour pode ir integrando paulatinamente o showbiz mas aí já é outra coisa né não são problemas longos né vou pedir desculpas às pessoas que fizeram já levantando a mão para fazer outras questões a gente passou um pouco do horário e vai dar cinco minutos de intervalo para dar o seguimento na última mesa Obrigado 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 Obrigado